Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui no canal de Orquídea pra mostrar pra vocês o que eu vou fazer aqui. Especificamente nesse campo. Muita gente fala que eu não cego, que eu mudo tudo de lugar. Gente, realmente, eu sou aquariana, enjoo muito das coisas. Mas essa parede aqui tá precisando ser arrumada, reformada. Por quê? Coloquei meus oncinhos ali, que estão maravilhosos. E essa planta aqui tá crescendo muito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar isso daqui e vou colocar ali debaixo da janela do meu quarto. Mas eu vou mostrar pra vocês. Olha lá. Eu vou esvaziar o vaso, né? Vou tirar as plantas, vou tirar aquele tronco dali. Tem uma grave ali atrás, eu vou tirar ela. Então, de repente, eu vou adaptar ela ali na parede pra colocar os vasos. Mas eu vou ver o que eu faço aqui e vocês vão acompanhando aí. Tá bom? Então, deixa eu começar. Tchau. 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 Que bom. Foi mais fácil do que eu pensei. Eu consegui tirar o torrão. E, como sempre, a Luna é minha ajudante. Eu consegui tirar o torrão. Agora ficou fácil, gente. Agora eu vou arrastar o vaso pra lá. Eu acho que eu coloquei ele aqui sozinho. Eu não lembro. Eu vou tentar colocar ele lá. Se eu não conseguir, eu vou esperar meu genro chegar, que ele me ajuda. Consegui. Já coloquei o vaso lá. Agora eu vou tentar carregar esse torrão aqui. Deixa eu ver se eu consigo. O torrão tá mais pesado que o vaso. Então, o que é que eu vou fazer? Vou esperar meu genro chegar. Daqui a pouco ele tá aqui. E ele me ajuda. A gente pega e coloca lá dentro do vaso. E eu continuo arrumando aqui. Continuo mostrando pra vocês. Tá bom? Tchau. 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 Olha como é que é essa, tá? E esse vaso, eu quero o vaso igual aquele ali, ó. Esse aqui é igual, então vamos trocar. Só tirei daquele vaso e coloquei nesse. Aí na hora que eu tirei, soltou esse aqui, ó. Vou plantar ele em outro vaso. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui eu comprei esse ano no Orquidário Minas, Brasil, em fevereiro. Tá saindo broto novo. Pra quem fala que um síndio não vai bem em vaso. Gente, gosta, tá? Vaso de barro com pouquíssimo substrato. No meu caso aqui eu uso brita. Então vai de boa. Essa aqui, ó, acho que é uma miocácea. Paguei cinco reais nesse mundinho aqui, ó. Agora, isso aqui são os bubos velhos. Pode cortar. Esse aqui é o novo, ó. Eu acho que eu vou arrumar uma madeirinha pra colocar. Vai gostar bastante. Achei essa bolacha perdida. Meus guardados. Eu vou usar ela. Vou tirar essa casca aqui, ó. Essa casca vai soltar, tá? Vou tirar. E vou usar ela pra plantar. Esse aqui, ó. Esse aqui tá maior, ó. Esse aqui já floresceu esse ano. É tipo um chocolate. A Vanessa Merlin até me falou o nome. Eu esqueci de anotar. Depois vou pedir pra ela de novo. Como esse aqui tá maior, eu vou colocar naquela bolacha. Porque ele não agarrou ainda. E esse aqui, eu coloco nessa aqui. Deixa eu plantar e eu mostro o processo, tá? Aí, ó. Ai, gente. Ficou tão bonita, né? Só um síndium. Bom, eu sou muito detalhista. Essa bolacha tá me incomodando porque tem pouca chuva de ouro. Mas vai crescer, né? Então, tem que esperar. Eu não sei se eu tenho mais chuva de ouro. Eu acho que não. Se eu arrumar, eu coloco mais aqui, ó. Aí, esse eu coloquei. Aí, coloquei um... Deixa eu mostrar aqui como que eu fiz. Que eu sei que tem gente que vai me perguntar. Coloquei esse ganchinho. Coloquei um arame e pendurei aqui na grade. Ficou lindo. Gostei. Eu posso colocar mais ali, ó. Porque eles pegam o sol aqui e não tem problema nenhum, não. Tá? Eles gostam. Ai, gostei. Nossa, que tá linda, né? Olha. Coisa mais fofa. Segunda vez que dá flor esse ano. Depois que tá aqui. Essa aqui também. Olha lá, ó. Essa aqui já é a terceira haste dela. Vocês viram cortando aí, né? Então, tá. É isso, gente. Tá pronta a minha parede. Sabe o que eu vou fazer agora? Limpar isso aqui. Ah, deixa eu mostrar. Meu genro me ajudou aí, ó. Coloquei aqui. Até bom que vai crescendo. E passa ali na janela que eu acho bonito. Gente, elas ficaram assim porque eu tirei, mas elas vão recuperar, tá? Não esquenta a cabeça, não. Isso é só porque mexeu. Mas vocês viram que eu nem desfiz o torrão. Mas sente, né? Então, eu vou molhar. Vou limpar isso tudo aqui. Tem mais terra aqui, ó. Eu vou pegar. Vou colocar lá. E me conta aí o que vocês acharam da minha parede. Pode deixar que tendo novidade aqui, claro que eu mostro pra vocês, tá bom? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Já tem vídeo aqui no canal falando dos meus oncíngios em vaso de barro, tá bom? Obrigada, viu, gente, pela companhia. Se você gostou do meu canal e quiser ficar por aqui, deixa um joinha aí pra mim. Eu volto no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!